As imagens são impressionantes. Uma linha de fogo de pelo menos 3 quilômetros de extensão tomou conta de grande parte da Serra das Areias em Aparecida de Goiânia. Os bombeiros deram início ao combate às chamas por volta de meio dia de terça-feira. Por aqui o fogo já passou. A gente vê que a vegetação está bem queimada, bem aqui pertinho de onde a gente está, onde tem essa viatura. Eles usam isso aqui como ponto de apoio para reabastecer os caminhões com água e estão ali, logo atrás, nesse pé de serra, com abafadores, bombas costais, fazendo todo esse trabalho. E a gente acompanha com essas imagens aéreas, as nossas imagens de drone, que a situação aqui é bem preocupante. Os trabalhos continuaram durante a noite e envolveram 5 viaturas e 14 homens do corpo de bombeiros. O fogo está com uma linha bastante grande, cerca de uns 3 quilômetros só de linha reta, e ele está contornando toda a serra. Aqui a gente está vendo uma parte do fogo, só que ele está fazendo todo o anel em volta da Serra das Areias. Existe aí alguma suspeita de como tudo isso começou? Não, a gente não conseguiu avaliar, apesar que a gente viu que ele começou do alto. Lá do alto ele veio fazendo o círculo do alto para baixo, ele está fazendo esse círculo, mas como começou é difícil precisar. Houve esse aumento de 35% no número de queimadas, incêndios registrados no estado, nesse mês de agosto, que acabou agora, em relação ao mesmo período do ano passado. E ao longo de todo o ano foram mais de 7.800 incêndios registrados e combatidos, e só no mês de agosto foram quase 2.500. Já tinha cerca de 5, 6 anos que não pegava esse fogo grande aí.